Chegou a hora de comprar sua casa no Sim. A RMI, uma empresa rodobens que há mais de 10 anos realizou o sonho da casa própria de mais de 2.500 famílias e entregou 5 empreendimentos em Feira de Santana, apresenta o Residencial Reserva Sim. Casas 2 quartos, com entrada a partir de R$ 99,00 e subsídio de até R$ 21.090,00. Mora em condomínio fechado, na região que mais se desenvolve e valoriza em Feira de Santana. Aproveite o conforto, segurança e lazer completo com piscinas, minicampo gramado, salão de festas, portaria 24 horas e muito mais. Residencial Reserva Sim. A sua melhor escolha em Feira de Santana. Realização RNI, uma empresa rodobens.